Quando você aplica argila no rosto do seu cliente, você pode fazer a terapia conjugada. Faz a terapia capilar e no momento que o cliente estiver ali no vapor de ozônio, ele pode estar, porque você vai manter a sua argila úmida ou borrifando com o borrifador a cada 5 minutos, pra você que não tem o vapor, aí você aplica argila no couro cabeludo, colocou o óleo no comprimento e pontas, a argila tem que agir num período de 20 a 30 minutos no máximo, e aí o que você vai fazer? A cada 5 minutos, você borrifa a água pra manter essa argila úmida. Se você tem o vapor de ozônio, coloque a sua cliente deitada lá no lavatório, 20 minutos no vapor de ozônio, e aí você pode aplicar argila no rosto dela. Na hora de fazer a remoção da argila do rosto, você vai pegar a gazinha, vai pegar essa gazinha, umedecer com a água e fazer a remoção com a gazinha. E assim você vai umedecendo a gazinha e fazendo a remoção. Então sai super fácil, tá? A gazinha é uma ferramenta importantíssima pra você utilizar nesse momento, pra fazer a remoção da argila no couro cabeludo, do rosto e também pra limpar os seus materiais, viu?